Pálpebras inchadas e doloridas, acompanhadas de coceira e muito desconforto no local. Veja nesse vídeo quais são as causas do Tersol. Será que ele é contagioso? E aprenda também alguns tratamentos caseiros para o Tersol que vão aliviar agora o seu incômodo e acelerar bastante a cura desse problema. Aproveita e já se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo sobre os melhores tratamentos naturais para a sua saúde. O Tersol é uma inflamação em uma pequena glândula na pálpebra que acontece principalmente devido à infecção por bactérias, levando ao aparecimento de pequeno inchaço, vermelhidão, desconforto e coceira no local. O Tersol normalmente desaparece sozinho após alguns dias. O Tersol não é contagioso. Já a conjuntivite infecciosa causada por vírus ou bactérias é contagiosa e exige cuidados. A conjuntivite provocada por alergia também não é contagiosa. O Tersol pode ser percebido principalmente por meio do aparecimento de um inchaço na pálpebra que causa desconforto, principalmente ao piscar os olhos. Outros sintomas do Tersol são a sensibilidade, sensação de poeira no olho, coceira e dor na borda das pálpebras, surgimento de uma pequena área arredondada, dolorosa e inchada, com um pequeno ponto amarelo no centro, aumento da temperatura na região, sensibilidade à luz e lacrimejamento dos olhos. O que fazer para tratar o Tersol? O Tersol normalmente não precisa de remédios para cura, e por isso o tratamento pode ser feito em casa, seguindo algumas recomendações, como limpar a região ao redor dos olhos e não deixar acumular muita secreção. Aplicar compressas mornas no local afetado durante 10 a 15 minutos, 3 a 4 vezes ao dia. Não espremer ou mexer demais na região, pois pode piorar a inflamação. Não usar maquiagem ou lentes de contato para não espalhar a lesão, e não fazê-la durar mais tempo. O Tersol geralmente desinflama ou drena sozinho em cerca de 5 dias, e não costuma durar mais que uma semana. Tratamento caseiro para o Tersol Veja algumas substâncias naturais que podem ajudar e acelerar o tratamento do Tersol. O primeiro são as compressas com água morna. Ferva um litro de água e deixe esfriar. Quando estiver morna, umideça um pano limpo com a água e coloque-a sobre a área afetada pelo Tersol durante 10 minutos. Cada vez que o pano esfriar, umideça novamente. Esse tratamento ajuda a drenar o pulso do Tersol. Uma outra compressa muito utilizada é a compressa de camomila. Adicione algumas flores de camomila para duas xícaras de água fervente. Coe a solução e deixe esfriar. Umideça um pano limpo com a solução e coloque no olho afetado durante 10 minutos. Você deve repetir esse tratamento caseiro duas vezes por dia. Um outro tratamento caseiro para o Tersol são as folhas de goiabeira. Lave duas folhas de goiabeira em água quente para fazer esse tratamento. Em seguida, utilize um pano que foi imerso em água quente e limpa para envolver as folhas. Deixe as folhas dentro do pano por 5 a 10 minutos e, em seguida, você poderá aplicá-las diretamente sobre a área das pálpebras afetada pelo Tersol por 5 minutos. Repita o procedimento duas a três vezes ao dia, mas sempre utilizando folhas novas. Sementes de coentro A semente de coentro também possui inúmeras qualidades anti-inflamatórias. Por isso, pode ser utilizada como remédio natural para aliviar o Tersol e também as dores causadas por ele. Nesse tratamento, fervemos uma colher de chá de sementes de coentro em um copo d'água. Após ferver por cerca de 5 minutos, coamos a água e aguardamos que esfrie. Em seguida, basta usarmos a água para lavarmos o olho afetado com o Tersol, podendo repetir o procedimento de duas a três vezes ao dia. E um outro ingrediente muito importante para tratar o Tersol é a salsa. Para usar, você vai adicionar algumas folhas de salsa fresca em uma xícara de água fervente. Deixe a solução repousar e depois umedeça um pano limpo na solução e utilize como compressa até que esfrie. Faça esse procedimento pela manhã e à noite, antes de deitar. Se quiser conhecer mais alguns tratamentos naturais para o Tersol, basta acessar o artigo completo no nosso blog. O link está aqui na descrição do vídeo. Quando eu devo ir ao médico? É importante ir ao médico caso seja verificado que os olhos estão muito vermelhos e irritados. Se o Tersol não desaparecer em 7 dias, ou quando a inflamação se espalhar pelo rosto, levando ao aparecimento de uma área vermelha, quente e dolorosa. Após avaliação, o médico poderá prescrever uma pomada ou colírico antibiótico. E em alguns casos, é até necessário o uso de antibiótico por via oral. Também há poucos casos mais graves em que pode ser necessária uma pequena cirurgia para a drenagem do pus do Tersol. Muito obrigado por acompanhar o vídeo até aqui. Peço que deixe o seu like, pois é um incentivo para o nosso trabalho. Um grande abraço e até o próximo vídeo.